Mas o que tem assustado mesmo os moradores nesse período de chuva é a quantidade de raios, trovões... A famosa chapada do Corisco, né? Não é à toa. A famosa chapada do Corisco. A incidência de raios em Teresina sempre foi comum. Mas os especialistas preveem um aumento de 20% nesses casos. Existe uma, nesse mês, uma casa localizada lá no bairro Saci, na zona sul de Teresina, foram danificados equipamentos por causa da descarga elétrica provocada durante a chuva. Os buracos e rachaduras nas paredes de uma casa no bairro Saci teriam sido provocados por descargas atmosféricas na madrugada dessa segunda-feira. Todos os interruptores de energia elétrica explodiram. No mesmo dia, um funcionário aqui da TV Cidade Verde flagrou raios que atingiram Teresina. Um fenômeno comum na capital e que tem previsão de aumentar em 20% a incidência este mês, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A causa seria o aquecimento atmosférico gerado pelo El Ninho. Para evitar prejuízos e riscos à vida dos moradores, os condomínios têm investido em para-raios. Já quem mora em residência de um ou dois pavimentos, a exposição às descargas atmosféricas é maior. Mas há alternativas de prevenção contra raios. Recomenda esse especialista em eficiência energética. Tem um padrão novo que a NBR 5410 estabelece que todas as tomadas dos equipamentos, principalmente os equipamentos de carcaça metálica, eles têm o terceiro pino, que é aquele pino central da tomada. Aquele pino ali, ele é o aterramento. Esse aterramento deve ser feito por uma única malha na instalação elétrica da residência, que vai fazer com que permita escoar a carga adivina dessa descarga atmosférica e a escoa e não cause nenhum transtorno para o equipamento. Devemos evitar ficar debaixo de árvore no momento da chuva, no período chuvoso, pré-chuva, e também evitar que as galhas dela atinjam a casa. Porque no momento que houver uma descarga atmosférica, tanto pode atingir quem está debaixo dela, como de repente pode romper uma galha dessa e danificar o patrimônio. E Gilvan faz mais um alerta. Nada de arriscar com receitas antigas. Cobrir espelho não tem nenhuma relação com proteção de carga atmosférica. Não serve para nada. Apenas é um mito. Não vai evitar do raio deixar de cair ou não cair. Outro também, se você está num local desprotegido, o ideal é se proteger. Mas se você estiver se protegido, se agachar no chão e deitar, não é bem assim. O ideal é você juntar bem os pés, se agachar e ficar no único ponto, porque ali você concentra-se no único potencial. Mas isso é numa medida extrema, por exemplo, em um campo de futebol. O ideal realmente é se proteger num local de bom abrigo. Pois é, o pessoal fica com medo ali, Lopes. Medo porque as ocorrências se acumulam aqui em Teresina. E as dicas aí do especialista servem para amenizar, pelo menos deixa a gente um pouco mais sossegado, quem sabe? Tranquilizar aí a população, porque realmente, Joelson, na hora da chuva, dá um medinho mesmo, viu? Principalmente quando acontece prejuízo financeiro, é pior ainda. É, assusta, assusta muito a cidade.